Oi, meu nome é Flávia Escola, eu tenho 19 anos, sou do signo de gêmeos. Meu prato preferido é sushi. Uma viagem que eu nunca vou esquecer foi pra Miami, onde eu conheci lugares lindos e praias maravilhosas. Meu melhor momento foi o Réveillon do ano passado, onde eu passei em Punta e foi maravilhoso. Meu sonho como viagem é conhecer o Egito e ver as pirâmides. Família pra mim é a base de tudo, foi como eu soube ser quem eu sou. Obrigada, adorei fazer as fotos pro Serra Vip. Transcrição e Legendas por Quintal 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 atrás da sua profissão, né? E a gente até estava comentando em off aqui que a profissão dela é um tanto como é que eu vou dizer desafiadora, né? Porque ela está fazendo... Fala para o pessoal o que você está fazendo. Bom, eu estou fazendo agronomia aqui na UTS e não é algo muito comum entre as mulheres mas estou conseguindo lidar no meio dos outros. Tu nota preconceito pelos colegas pela parte deles ou das tuas amigas quando tu fala que está fazendo isso ou não? Noto bastante. Sempre quando eu falo o que é a minha profissão, todo mundo começa a rir ou começa a me olhar meio estranho. O que ela faz? Sempre penso que está fazendo psicologia fisioterapia, essas coisas, profissões mais comuns entre as mulheres mas não, escolhi uma coisa diferente. Como é que foi o concurso para ti do Pé Parasa? Como é que surgiu toda a ideia de participar? Não sei se alguém te convidou para participar ou foi espontânea vontade? Não, eu estava entrando no Labarra, a Leandra estava tirando fotos de alguns Pés então ela pediu para me parar, tirar foto tirei, achando normal aquilo super, não pensei que... Te avisaram que era para o concurso? Avisaram, avisaram que era para um concurso de Pés, mas até então eu não estava sabendo desse concurso, fiquei sabendo e tal. E... Ai, que bom né? Consegui ainda tirar o terceiro lugar É, tirar o terceiro lugar que já é bastante O teu futuro, hein? Depois que tu te formar pretende fazer o que? Então, depois que eu me formar eu quero fazer pós em enologia, vou viajar para a Itália vou ficar uns dois anos lá, me formando para a produção de vinhos e espumantes e seguir essa carreira Já tem alguma coisa certa? Ou... Aonde tu pretende trabalhar? Já, meu pai ele tem vinhedos em Fazenda Souza então eu vou seguir A família? A profissão da família Aí, tá certo tem que cuidar do que é da família, eu acho, né? Tá certo Bom, a gente gostaria de agradecer a Flávia pelas fotos agradecer o pessoal de casa por ter prestigiado o programa mais uma vez e semana que vem se Deus quiser a gente tá de novo com o Making Off valeu, Pábia E aí, tá certo E aí, tá certo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.